Tem um ônibus aí que leva os funcionários, né? Da cidade administrativa. E é muito grande, mano. São dois, olha só. Tem outro aqui atrás. Uma obra linda, mano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem. Continuando aqui o nosso passeio por Minas Gerais, vi algo muito diferente. A cidade administrativa aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. É algo incrível que eu pensei, tipo, não, tem que conhecer mais de perto, mano. A cidade administrativa é meio que uma... É Moçambique, chamamos de edifício de governo ou prédio de governo, mas aqui é uma cidade, mano. Uma cidade, literalmente, porque é muito grande. Sinceramente, é grande. Estamos aqui em frente. Tem esses dois edifícios. Parece que tem mais edifícios lá atrás desses dois e nós vamos tentar conhecer aí o máximo possível. Vamos nessa. Olhem aqui vários ônibus que carregam os funcionários aqui da cidade administrativa para a cidade de Belo Horizonte, né? Na metrópole, zona metropolitana de Belo Horizonte. Então, eles veem os funcionários aqui na hora de largar, porque agora são 16, 17 horas, né? Perfeito. Então, as pessoas já estão a largar aqui e sobem, um ônibus direito para Belo Horizonte. Incrível, mano. Incrível. Tem um estacionamento aqui. Começa já aqui. E só para vocês verem a vista do outro lado ali da cidade. Administrativa. É realmente uma cidade, né? É realmente uma cidade de tão grande que é. Ainda estamos aí para aquela direção. Viemos dessa aqui. Olhem só. Tudo isso é o estacionamento da cidade. E parece que antigamente, esse lugar aqui era um centro hípico. Parece que os brasileiros chamam de hípica. Mas mozambicanos e portugueses chamam de centro hípico. Então, projetaram essa cidade aqui. Quer dizer, tiraram o centro hípico e colocaram aqui a cidade administrativa de Belo Horizonte. Algo incrível do incrível arquiteto que todo mundo já conhece. Acho que todo mundo já está cansado de ouvir o nome dele. O Oscar Niemeyer. E, gente, é uma coisa incrível. Sinceramente, vocês precisam ver também aquele edifício suspenso aí. É coisa de outro nível. Olhem só. Que beleza essa vista. E parece que foi inaugurada em 2010. Tão recente. E lá por cima, vocês como podem ver, nessa abertura aqui tem algumas plantas lá no meio. Meu, deixa esse edifício ainda mais lindo, mano. Perfeito. Olhem, estacionamento que não acaba mais. Estacionamento que não acaba mais, mano. Olhem lá embaixo, as capivaras. Não sei se vocês vão conseguir ver. É a primeira vez que eu vejo aqui capivaras. Meu, se eles deixassem chegar mais próximo. O mais legal é isso, né? Tipo, não proíbem de gravar como é Moçambique. Se experimentar gravar, tipo, o edifício do governo. Você nem vai experimentar, né? Gravar o edifício do governo em Moçambique. Porque é proibido lá gravar, tipo, assim. Edifícios do governo. Coisas que têm a ver com o governo lá. É muito difícil de se gravar. É totalmente proibido. Mas aqui é de boa, mano. Super de boa. Você pode visitar aqui o espaço, o lugar todo. Não sei se é possível entrar lá dentro. Mas pelo menos aqui fora você pode visitar, filmar à vontade. E vimos lá as capivaras. Só que... Olhem aqui. O aviso. É por isso que a gente voltou. Tipo, não chegamos a um próximo, Jancim. Porque parece que as capivaras têm um carapato meio venenoso. E eu me lembro também que o meu amigo lá de São Paulo, Renato, já tinha me avisado sobre isso. Que as capivaras, assim, carregam um carapato meio venenoso. Por isso que a gente desistiu de aproximar e de chegar a um próximo. E também tem esses alertas aqui. Para não chegar lá, por causa desses carapatos, né? Para não chegar lá estão perto das capivaras. Lá perto da lagoa aqui que tem. Aqui na cidade administrativa. E, meu, olha lá, tem mais um edifício, não sei... É das polícias. Ah, é da polícia. Ok. Acho que todas as polícias aí. Quer dizer, todos os departamentos de polícia aqui no Brasil, porque são vários. São vários departamentos de polícia aqui no Brasil, e parece que aquele é o edifício deles. Que legal. E aqui... O maior concreto suspenso do mundo. Olha isso. Que coisa bonita. Que coisa linda. Vamos tentar chegar mais perto daquele lado aí, para ver se a gente consegue ter uma visão ainda melhor desse edifício. Que, aliás, é uma obra de arte, né? Aqui é o edifício mais próximo, para vocês poderem ver o quanto é bonito, o quanto é lindo esse edifício. E, meu, eu estou abismado, estou sinceramente, não, sem palavras, não, sem palavras. Uma construção incrível. E lá, em frente, parece que tem um túnel, que dá acesso à cidade administrativa, para quem sai de Belo Horizonte. Então, dá acesso à cidade administrativa aqui, como vocês podem ver, lá tem um estacionamento. E nessa direção está o túnel. Esse lugar aqui, tipo, é o lugar onde o governador trabalha, o governador de Minas Gerais, nesse caso, vamos chegar mais próximo, né? Para a gente ver de perto. Mas antes, vamos conhecer o túnel aí. Olha só como é. Tem aquele túnel para carro, e ao lado parece que tem um para pedestres, né? Está aqui o túnel, como vocês podem ver, dois, duas aberturas aí. Meio aqui, dois túneis, um para carros, né? Automóveis e outro para pedestres e ciclistas também, né? Ciclistas. Passam também daqui. Ventilado, mano. Olha isso. É um ventilador, mano. Que isso? Olha, é ventilado, tipo, é bem iluminado também. Legal. olhem isso que beleza meu meu, era pra esse lugar estar quente era pra esse lugar estar quente mas tá bem fresquinho meu que isso eu sei que muitas pessoas ficam com medo de passar de túneis assim, mas esse túnel aqui não dá nenhuma sensação de perigo é tipo um túnel da hora mas é incrível olhem isso logo aqui os caras os caras passam daí legal olhem o túnel aí a gente caminha um pouco não é tão tão extenso assim o túnel mas é bem legal imaginem só a reverberação que esse lugar deve fazer com o ronco de um motor um carro esportivo a reverberação deve ser insana é legal passar por um túnel assim na maior parte das vezes as pessoas tem medo né porque muitos túneis não são seguros mas esse aqui esse é muito legal de caminhar e as pessoas até correm hoje vocês estão a sair de correr lá no túnel como vocês viram aqui na minha atrás está aqui o maior edifício de concreto suspenso do mundo quer dizer chama o maior concreto suspenso do mundo né e é o edifício tiradentes esse é o nome dele e meu é um lugar lindo bem bacana tem a outra parte aí também muito linda assim eu quis visitar esse lugar aqui porque eu acho que é um dos lugares mais assim bonitos e modernos de belo horizonte né eu já tinha visto esse edifício em alguns vídeos aí que eu reagi e achei incrível então estar aqui assim mais próximo é mais incrível ainda porque meu é realmente uma obra mas uma obra de arte e agora também aqui por baixo desse edifício lindo e parece que as pessoas podem passear aqui como vocês estão a ver parece que as pessoas podem passear aqui à vontade sem nenhuma nenhuma restrição não tem áreas que você não pode entrar com certeza mas de resto é tudo de boa e é muito legal isso vamos tentar chegar lá em frente também naquele outro edifício naqueles dois edifícios lá em frente vamos ver o que é que tem por lá né olha só como é lindo mais de perto os edifícios aqui é muito mas muito lindo mano é incrível mesmo eu tô sem palavras sinceramente tô sem palavras pra descrever o quanto esse lugar é lindo olha mais de perto meu deus olha isso meu deus caramba vocês precisam conhecer esse lugar vocês precisam conhecer esse lugar mas tá segura tá segura tá segura é lindo demais é lindo é lindo é lindo só tem um lugar aqui para se quando algumas pessoas quiserem relaxar tem até um joguinho aí no meio lugar incrível lá lugar para a praça de alimentação tipo para comer alguma coisa na hora de fazer um lanchinho olha isso olha isso olha esse lado a refletir o prédio desse lado aqui olha isso tá refletindo aí esse outro tem um lugar aqui que as pessoas sentam pra sei lá fazer uma refeição ou pra relaxar olha 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 tem a servitoria aí tem alguns comerços aqui mano olha isso E aí e já estão fechando e é só vendo bolsas e bonecos aqui e alguns lugares para comer que já fecharam tem um banco aqui e acho que tem de tudo aqui por isso que chamam de cidade administrativa tem tem de tudo aqui e aí e aí e as pessoas comerem aqui acho que é onde as pessoas fazem as refeições na hora de almoço acho que o restaurante fica nessa parte aqui que tá fechado como vocês podem ver já tá tarde nessa parte fica as pessoas comendo e acabamos de sair aqui da cidade administrativa então vamos vamos comer alguma coisa vamos experimentar o esparguete na chapa eu já tinha macarão na chapa eu já tinha experimentado o pão na chapa agora é hora de experimentar o macarão na chapa é isso vamos hoje em sol esse pratão aqui bem cheio eu tô aqui com o Claudio manjete aprovado aqui o macarão na chapa e é muito gostoso eu acho que o Claudio gosta tá sempre aqui e é realmente muito gostoso hoje eu só tem tem milho tem queijo aqui tem presunto e mozzarela e é muito legal é o queijo mozzarela né velho e é muito gostoso meu rodinho tudo isso aqui 15 reais é incrível mano 15 reais tudo isso e esse foi mais um passeio e não deu para me despedir daquele jeito que vocês queriam então passei aqui só pode dizer que o vídeo terminou e aí e aí e aí